Tu tá maluco, vai mexer com os caras desses É brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake Tu tá maluco, vai mexer com os caras desses É brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake Quem vem de frente é a tropa do moço Com o cabelo disfarçado, o bigode fino e o bigode grosso Eu sou falcão no morro, também sou ratão na piscina